Olá, gostaria de me convidar para a semana Marketing Digital 360 no Brasil, no estado de Mato Grosso. Vão decorrer em diversas entidades, vários workshops relacionados com o Marketing Digital. Um que eu quero apresentar particularmente hoje é a formação Como Vender Mais com o Marketing Digital. Nesta formação vamos ver como é que pode internacionalizar o seu negócio, como é que pode vender online através de uma loja online ou através de outras ferramentas que lhe permitem vender produtos ou serviços com muito mais eficácia. Então, um dos aspectos que vamos ver nesta formação é precisamente como é que pode criar uma loja online facilmente para começar a vender já integrado no seu website ou então uma loja à parte onde pode vender os seus produtos. Um outro aspecto muito importante é como criar o seu vídeo de vendas. Criar um vídeo que explica um produto, que explica um serviço e que tem um guião preparado para vendas, para converter. Um outro aspecto muito importante é como é que pode utilizar as redes sociais para efetuar vendas. Muitas vezes nós comunicamos e bem nas redes sociais para informar, para criar interação ou outro objetivo. No entanto, se nós quisermos vender nas redes sociais, existem técnicas específicas para isso e é isso que vamos ver nesta formação. Um outro aspecto também muito importante é a utilização de e-mail marketing. O e-mail marketing é muito bom para vendas, não só para uma comunicação, para criar o envolvimento e criar a relação, mas também existem uma série de boas práticas em que nós conseguimos fechar a venda ou concluir o pedido de informação que foi iniciado. Um outro aspecto fundamental é criarmos landing pages, páginas de destino preparadas para a venda, obter o contacto ou efetuar a venda. Como é que podemos criar estas páginas facilmente? Como é que pode criar um texto? Que imagem, que vídeo é que deve colocar nesta página? E depois também é fundamental promover no Google. Para promover no Google podemos fazer de uma forma orgânica ou podemos fazer de uma forma paga. E aqui o desafio é como é que podemos fazer com o menor investimento possível para atrair o cliente que já está interessado nos seus produtos e serviços, ou que está a pesquisar, para a sua página. Não só publicidade no Google, mas publicidade também em outros meios, como no Facebook. E por isso, com todas estas técnicas que estarão interligadas e onde vamos fornecer também workflows, portanto esquemas desenhados com táticas para colocar a máquina de vendas em funcionamento, que vai ser distribuído também neste workshop e outras ferramentas, outros instrumentos e outros modelos que vai ter acesso para começar a trabalhar mais as suas vendas através da internet, com recurso a várias táticas de marketing digital. Inscreva-se já, as vagas são limitadas, em webtobusiness.pt barra marketing digital Brasil. E aí E aí E aí E aí